Viva Estou Pois um dia ele morreu por mim Livre Estou Pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou Decidiu morrer por mim Toda a iniquidade me levou Minha dívida parou Me amou, redenção Tudo foi por mim Derramou seu sangue Não está ali Ele ressuscitou Sangue carmesim Derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Vivo Estou Pois um dia ele morreu por mim Livre Estou Mas um dia condenado foi Ele mesmo se entregou Decidiu morrer por mim Toda a iniquidade me levou Minha dívida apagou Me amou, redenção Eu, eu, eu bebo Eu, 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 eu Eu, eu, eu